Olá, vou mostrar para vocês como é que faz para criar um projeto no CodeBlocks. Então a primeira coisa que vocês vão fazer é abrir o CodeBlocks e aí vocês vão clicar aqui em Create a New Project. Muito bem, aí vocês vão selecionar Console Application, Go, Next, selecionei C, Next. Aqui vocês vão colocar um nome para o projeto de vocês. Então eu vou colocar ProjetoCB. Esse projeto vai ser criado no diretório ProjetoCB que vai estar no Desktop. Vocês podem mudar esses diretórios de acordo com a preferência de vocês. Bom, aí vocês vão clicar em Next. Deixa tudo do jeito que está aqui, não precisam se preocupar com isso nesse momento. Finish, e aí ele vai abrir um projeto do zero. Ok, ele automaticamente vai criar uma pastinha aqui, Sources, e aqui dentro dessa pastinha Sources a gente vai ter o Main, nossa função principal. Bom, vou apagar esse Hello World aqui que a gente não precisa. Eu vou aqui agora adicionar um novo arquivo ao meu projeto. Eu vou clicar aqui em New File, Empty File, e ele vai perguntar se eu quero acrescentar esse arquivo ao projeto. Eu vou dizer que sim, e vou dar um nome de funções.c, que é um arquivo onde eu vou colocar as minhas funções. Então, salvar, ok. Vou agora acrescentar um novo arquivo, Empty File. Vou acrescentar ele ao projeto, sim. E vou dar o nome de funções.h. Ok. E aí automaticamente vai ser criada essa pastinha headers aqui, que é uma pastinha de cabeçalhos de funções, onde o arquivo funções.h vai ser incluído. Bom, eu vou colocar duas funções aqui, só para vocês verem como é que se faz. Vocês podem colocar quantas funções vocês quiserem. O procedimento é exatamente o mesmo. Então, eu vou colocar aqui, em funções.c, eu vou colocar o código de duas funções, uma que calcula uma potência e outra que calcula um fatorial. Então, essa função aqui eleva x à enésima potência e essa função aqui calcula o fatorial de n. Então, eu coloquei essas duas funções aqui, no arquivo funções.c. Bom, em funções.h, eu vou colocar o cabeçalho dessas duas funções. Os cabeçalhos dessas duas funções. Então, está aqui. O cabeçalho da função potência e o cabeçalho da fatorial. Muito bem. A partir do momento que eu faço isso, na minha função main, eu posso agora utilizar essas duas funções. Eu vou colocar aqui um exemplo de uso das duas funções. Aqui eu incluí o cabeçalho funções.h, que contém os protótipos das duas funções que eu vou utilizar aqui na minha função principal. Aqui eu faço uma chamada à minha função potência, mostro o resultado na tela do computador. Depois faço uma chamada à minha função fatorial e mostro o resultado na tela do computador. Muito bem. Vou tirar esse system pause aqui, que ele é desnecessário. E pronto. Então, a partir desse momento, eu tenho aqui duas funções que eu posso utilizar na minha função main. E aqui agora eu posso colocar um número de funções que eu acredito serem úteis para mim, para que eu possa, então, utilizá-las no meu programa principal. Bom, vamos compilar e rodar aqui o programa. Então, aqui está o resultado. Então, aqui ele fez 5 elevado a 2. Está aqui, o primeiro printf. E depois fez o fatorial de 5, que está aqui, 120. Bom, é isso.